Mais ou menos isso, né? Um pouquinho mais rápido Mas é isso, tá vendo? Você vai aprendendo as notas E vai pegando pedacinhos de música e tal É isso aí É isso aí Você pode pegar depois E coloca essa música no YouTube E vai tocando junto, sabe? E vai pegando pedacinhos de música E vai pegando pedacinhos de música